E então conheceremos. No ano de 2005, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a Rede Novo Tempo, elaboraram um filme chamado A Última Batalha. Você lembra dele? Se você não assistiu, eu recomendo que depois de assistir esse vídeo da lição, você gaste alguns minutos assistindo que vai valer a pena. E naquela época, gerou uma expectativa muito grande das pessoas. Ao estudar a história de Apocalipse e dos textos bíblicos proféticos que nos preparam para esse encontro com o Senhor Jesus. O filme conta a história de Lucas, um jovem que tem alguns sonhos, mas que infelizmente acaba se perdendo e perdendo a oportunidade de ser salvo e estar na eternidade. O Lucas, depois de perceber tudo isso, bom, acho que eu não posso te contar toda a história, senão você não vai assistir o filme, né? Mas ele percebe que tudo é um sonho e então ele fica refletindo sobre como pode traçar o caminho da sua vida de uma forma melhor para entender os mistérios de Deus para ele. Talvez um dos maiores desejos que você tenha, né? É saber tudo que... Talvez você tenha curiosidade hoje sobre quem é Deus e sobre o que ele pode fazer. Sobre como será a maravilhosa volta de Jesus ou sobre como foi a vida e o ministério de Jesus há alguns anos atrás aqui nesse lugar. São muitos mistérios, são muitas coisas as quais temos curiosidade, não é verdade? O livro Educação de Ellen White, na página 301, ele fala algo sobre o aprendizado no céu. Observe. O céu é uma escola, o campo de seus estudos, o universo, seu professor, o ser infinito. Uma filial dessa escola foi estabelecida no Éden e ao ser cumprido o plano da redenção, será reassumida a educação na escola edênica. Muitos mistérios, os quais nós temos extrema curiosidade hoje, serão desvendados e descobertos a partir do momento que estivermos lado a lado com o nosso mestre e o nosso professor. Mas como num filme, nós não podemos muitas vezes assistir o começo do filme e pular para o final, porque se a gente pular talvez nós não vamos entender como alguns desfechos aconteceram, porque precisamos observar cada capítulo, cada degrau dessa jornada. Assim como em A Última Batalha, ou falando agora da vida real, do grande conflito qual nós enfrentamos, nós precisamos enxergar cada capítulo porque ele faz parte de um grande entendimento que nos leva para a eternidade. A lição afirma que se você é como a maioria das pessoas, certamente possui muitas perguntas como eu também possuo muitas perguntas, sobre pecado, sofrimento, doença, morte e a razão de muitas coisas acontecerem. Também temos perguntas sobre o mundo natural, sobre os mistérios da natureza e diversas coisas. Apesar de todo o incrível progresso da ciência em nos ajudar a entender sobre o universo, ainda não há nada além de nossa compreensão sobre. Por outro lado, o dia em que nós estivermos na eternidade para estudar esses dias serão de mistérios ainda mais esclarecidos. A palavra de Deus afirma em 1 Coríntios 13,12 que agora nós enxergamos as coisas como um espelho, obscuramente, então logo o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou também conhecido. Por fim, em 1 Crônicas, nós temos aqui outros relatos sobre essas descobertas, coisas que serão compreendidas, coisas que hoje são ocultas a nós, mas que por promessa divina serão descobertas quando estivermos com esse maravilhoso encontro com o Nosso Senhor. Eu sei que temos muitas curiosidades, mas precisamos viver e enxergar cada detalhe das páginas desse livro lindo de salvação que o Senhor Deus escreve em nossa vida. Você quer se preparar para não ver spoilers, mas para a cada dia ler e observar nas páginas da Palavra de Deus os mistérios para a eternidade? Então vamos nos preparar para esse maravilhoso momento. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, nós temos muitas curiosidades, Senhor, muitas coisas que hoje não compreendemos direito, mas que queremos entender. Queremos nos preparar para a eternidade com o Senhor, para que lá possamos entender muitos mistérios que hoje o pecado nos encobre, mas que na eternidade sem o pecado poderemos enxergar. Um deles é ver a Tua face. Nos ajude a nos prepararmos para esse momento. Oramos no nome do nosso Mestre Jesus. Amém.